Música Vem, mandado, vem na loja Faz a uninha pro fogão e fazer a ração Hoje é um dia de sol, alegria de glória Faz a uninha pro fogão e fazer a ração Faz a uninha pro fogão e fazer a ração Hoje é um dia de sol, alegria de glória Vem, mandado, vem na loja Vem, mandado, vem na loja Vem, mandado, vem na loja Faz a uninha pro fogão e fazer a ração Hoje é um dia de sol, alegria de glória Vem, mandado, vem na loja Vamos lá! 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 Vamos lá!